Você sabe quais são os gastos que podem acabar com sua vida financeira? Neste vídeo, vamos apresentar os 6 principais vilões que podem levar você à falência. Se você quer evitar a pobreza e ter uma vida financeira saudável, fique atento aos próximos minutos e aprenda como se livrar destes gastos. WebTVBrasil.com Apresenta O programa SairdasDividas.com O vídeo de hoje é Os 6 gastos que acabam com sua vida financeira e te quebram. Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre finanças pessoais. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, os gastos que podem acabar com sua vida financeira e deixar você pobre. Muitas pessoas não se dão conta de como pequenos gastos podem se acumular e se transformar em grandes dívidas. Por isso, é fundamental ter controle sobre o seu orçamento e evitar o desperdício. Então, se você quer ter uma vida financeira saudável e evitar a pobreza, fique atento aos próximos minutos. Este vídeo vai ser bem curto, mas muito informativo, aproveitem! O primeiro gasto que pode acabar com sua vida financeira é o aluguel de um imóvel muito caro. Muitas pessoas acham que precisam morar em um lugar sofisticado e acabam pagando mais do que podem. É importante lembrar que o valor do aluguel não pode comprometer mais do que 30% da sua renda mensal. Se você está pagando mais do que isso, é hora de repensar a sua moradia e procurar um lugar mais em conta. Outro gasto que pode deixar você pobre são as dívidas com cartão de crédito. Muitas pessoas usam o cartão de crédito sem controle e acabam acumulando dívidas enormes. O ideal é usar o cartão com responsabilidade e sabedoria e também pagar a fatura integralmente todos os meses. Jamais pague o valor mínimo da fatura. Se você já está endividado, procure negociar com o banco e pagar as dívidas o mais rápido possível. E se você não consegue controlar as suas compras, evite ter cartão de crédito, é o mais racional para a sua saúde financeira. O terceiro gasto que pode acabar com sua vida financeira são as compras por impulso. Muitas vezes, estamos passeando no shopping e acabamos comprando coisas que não precisamos só porque estão em promoção. Para evitar o desperdício e manter o controle sobre o seu orçamento, faça uma lista do que realmente você precisa comprar antes de sair de casa. Outro gasto que pode levar você à falência são as festinhas frequentes de finais de semana com amigos. Além de fazer mal para a saúde, pelos excessos, esses hábitos podem custar caro e comprometer a sua renda. Se você quer ter uma vida financeira saudável, é fundamental diminuir essas despesas e investir o dinheiro em coisas mais importantes. O quinto gasto que pode acabar com sua vida financeira é a falta de planejamento para o futuro. Muitas pessoas não se preocupam com a aposentadoria e acabam tendo que trabalhar até o fim da vida. É fundamental ter um plano de previdência e começar a investir o mais cedo possível para ter renda passiva. Assim, você terá um futuro financeiro mais seguro e tranquilo. Sexto gasto é ter um padrão de vida acima do que você pode. Nem sempre você está vivendo de acordo com o seu verdadeiro padrão de vida. Por exemplo, se hoje você consegue guardar no mínimo 10% da sua renda, significa que você está no padrão correto. Mas se não consegue guardar nada e ainda gasta mais do que recebe, está totalmente fora do seu padrão e deve baixar um pouco ele, para se adequar à sua realidade no momento. Também evite empréstimos desnecessários. Só pegue empréstimos quando realmente precisar e tenha certeza de que poderá pagar as parcelas. Lembre-se de que os juros podem tornar a dívida ainda maior. Pague sempre em dia, para não cair o seu score. Compre com consciência. Antes de comprar algo, pergunte-se se você realmente precisa daquilo. Se a resposta for não, não compre. Se a resposta for sim, pesquise os preços em diferentes lojas e na internet e escolha a opção mais barata. Economize dinheiro. Reserve uma parte do seu salário para poupar. Pode ser difícil no começo, mas com o tempo você verá que ter uma reserva financeira pode ajudar muito em momentos de imprevistos. Lembre-se sempre de que ter uma vida financeira saudável não é uma tarefa fácil, mas é fundamental para garantir uma vida mais digna e segura no futuro. Espero que tenha gostado deste vídeo e que faça bom uso destas informações para ter uma vida mais tranquila. Deixe seu like e compartilhe com um amigo que você acha que precisa ouvir essas dicas. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!